A experiência de passar no ITA é uma experiência única. Para mim é meio que inexplicável ainda. Eu não consigo acreditar que eu consegui passar. É um sonho que você não sente nem que é verdade quando você recebe aprovação. Eu fiquei um pouco estático, assim. Até a ficha cair demorou um pouco. Fiz dois anos de cursinho no Rio. E aí depois de dois anos eu fui para o curso que mais aprova. O que me levou a confiar no método foi simplesmente o número de aprovações que eles já vinham conseguindo nos anos passados. É uma prova concreta de como o Poliedro consegue aprovar a qualidade do seu ensino. O Poliedro é muito diferenciado. Eles analisam todas as provas e tentam fazer com que o ano seja preparado para aquele momento. O material do Poliedro é totalmente pensado na prova do ITA mesmo. Eles não perdem tempo com matéria que não cai. Eles se preocupam bastante em otimizar o nosso tempo. A prova do ITA só consegue ser bem feita se você tem um arcabouço teórico por trás sólido. Eles se preocupam bastante em nivelar no começo todo mundo com uma base boa, para só depois eles aprofundarem a matéria. E esse é o foco do Poliedro. E isso que me fez perceber que o Poliedro era o melhor lugar para eu me preparar para o ITA. Eu me deparei com professores incríveis, principalmente de português, e isso me trouxe mais confiança. Foi uma das minhas maiores notas e o que elevou a minha capacidade de passar no vestibular. Eles sempre focam em te fazer passar, e não numa filosofia que eles não têm a confirmação de que dá certo. No Poliedro a gente tem disponibilidade das orientadoras. Isso é um dos fatores mais importantes no atendimento personalizado, e sem falar do atendimento do coordenador. Desde o começo, o coordenador e a equipe pedagógica, eles sempre foram muito atenciosos com a gente. Eles estimam bastante a gente a ficar constantemente trabalhando, mas só que também sem se desgastar. Eles sempre estavam se preocupando se eu estava bem com o meu psicológico, se meus resultados nos simulados estavam me agradando, se eu estava me pressionando, entendeu? Você ter um psicológico saudável é fundamental para o seu desempenho. Então eles se prezam muito por isso, e isso realmente é um diferencial. É um acompanhamento que eles dão, que foi você se sentir um lado mais humano da preparação do cursinho. Material, professores incríveis, estrutura sem comparação, e todo esse atendimento pessoal, eu acho que é uma estrutura completa de preparação para o ITA. Se vocês não passaram ano passado ou ano retrasado, tentem de novo. Na minha turma, tem eu que fiz três anos de curso, tem amigos que fizeram quatro anos de curso, cinco anos de curso e até seis anos de curso. Se eu não passasse, eu já tinha em mente que eu ia tentar de novo, ia tentar até não poder mais. Por eles se prepararem tão bem, eu ainda não me sinto tão destacável em relação aos alunos que estão hoje lá, que ainda não passaram. É uma grande motivação para eles também. Falta detalhes para dar certo, assim como deu para mim.